Data do Xbox One X no Brasil EA arregando sobre lootboxes em Star Wars Overwatch com melhorias em modo espectador e muito mais Tudo isso agora no Central Point Saiu um trailer novinho divulgado pelo canal Xbox Brasil Sobre o novo console Xbox One X Com cenas dos maiores games lançados deste ano de 2017 Exclusivos ou não, muita ação, empolgação E é claro, a data de quando ele vai lançar Fãs do X Verdinho se preparem para este Natal Que o Xbox One X chegará oficialmente em dezembro Por essas bandas chamadas Brasil Logo mais sai a data do dia de dezembro Então fiquem atentos que já já a gente vai saber com precisão total Sonistas de plantão, fiquem sabendo que a lista do catálogo de jogos gratuitos da Playstation Plus Foi atualizada para este mês de novembro Então confira aí a lista Lembrando que os títulos estarão disponíveis entre os dias 7 de novembro a 2 de janeiro Então se atentem e aproveitem Não é segredo que Steam tem uma categoria de jogos adultos Mas a grande maioria destes foram censurados de alguma forma Isso não seria problema, já que os desenvolvedores divulgam os patches que removem as ditas restrições Mas para Steam, isso é sim problema De acordo com a Docker Studio A Valve impôs restrições à divulgação desses patches De tirar a censura dos games Sendo todos os removidos da plataforma Agora, muitos desenvolvedores estão hospedando tantos os patches Como as instruções em seus próprios sites oficiais Não que isso retire todo o acesso ao público sobre esse tipo de conteúdo Mas que dificultou um pouquinho o trabalho Dificultou sim Star Wars Battlefront 2 foi duramente criticado em seu beta O que fez a Electronic Arts repensar seu sistema de progressão do game E a forma como os loot funcionarão Algumas das mudanças serão o fato das recompensas Perderem o seu caráter aleatório E passarem a ser entregues por dedicação dos jogadores Ou a variação épica de Star Cards não saírem mais nas caixas Além de que a maioria das armas também foram retiradas dos loot boxes Sendo todas destraváveis conforme você aumenta de nível Além de mais algumas mudancinhas aqui e acolá Será que agora fica um jogo mais justo? Fica aí o questionamento E que bom que finalmente a EA está abrindo os olhos E vendo que esse daí era uma palhaçada, né? Saiu um trailer fresquinho divulgado pela Sony de God of War E agora somos apresentados à história de Tamur Tamur é um gigante artesão exímio de pedras e construções de todos os senos Até que tudo mudou quando ele encontrou Thor Quem aí está ansioso para encarnar o careca espartano, hein? God of War lança ano que vem para o Playstation 4 2017 está acabando, infelizmente, sem um novo Battlefield Mas calma, pois isso não quer dizer que a Electronic Arts largou a franquia de mão Pelo contrário, a empresa deu até pistas de um novo título da série O diretor executivo da empresa, Andrew Wilson, mencionou que o próximo game que pode vir a chegar entre abril de 2018 e março de 2019 Terá visuais fantásticos, além de ser muito imersivo Alguma ideia do que esperar? Pessoalmente, eu não tenho nenhuma, mas eu já sei que eu estou ansioso por que vem por aí A Blizzard, estando preocupada com a cena competitiva de Overwatch Resolveu que vai aderir algumas mudancinhas para o seu público acompanhar as partidas E de acordo com o Jefinho, os times poderão usar uniformes e paletas de cores para se diferenciarem dos seus competidores Além de um novo sistema de observadores e streamers Podendo conferir o campo de batalha completo através de uma visão aérea Que terá indicadores de posicionamento dos players, nível de carregamento das ultimates Além de, caso houver, os status negativos Além de outras coisinhas mais para monitorar tudo de forma mais adequada São apenas algumas mudanças que prometem fazer o game ser tão divertido de assistir quanto jogar? Será que vai rolar ou não vai? Para mais notícias do mundo dos jogos, é só checar outros Central Points E é claro, para ficar de olho no melhor do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência Até mais